Personal Branding, o que é e como ele pode influenciar completamente no seu sucesso profissional. Olá, eu sou a Caroline Caracas, sou especialista em Personal Branding e nesse vídeo eu vou te esclarecer de uma vez por todas esse negócio de Personal Branding ou Branding Pessoal, como você quiser chamar, que é uma coisa tão tendência na internet e você ainda não tá conseguindo entender na prática. Então bora lá! Primeiro, antes de explicar o termo Personal Branding, eu quero te explicar o que é uma marca pessoal, que é o nosso maior ativo na vida e o Personal Branding é o que a gente vai usar para gerir essa marca. Eu vou te explicar de uma forma bem simples, marca pessoal na versão Caroline Caracas é a sua fama na praça. Bem fácil de entender, né? Agora quer ver também uma outra forma bem fácil de explicar? Tem uma frase clássica do fundador da Amazon, o bilionário Jeff Bezos, onde ele diz o seguinte A sua marca pessoal é o que falam de você quando você não está presente na sala. Simples assim. Então me fala, pensar na sua marca pessoal te assusta ou te deixa empolgada? Seja lá o que você sentiu com essa pergunta, não se preocupe. Não importa a sensação que você tem hoje sobre esse assunto, pois é claro que isso depende do seu nível de consciência sobre marca pessoal. Mas o fato é que você pode assumir a gestão dela praticando o Personal Branding ou Branding pessoal. Estudar e praticar esse tema vai ter um impacto decisivo no seu sucesso pessoal e profissional. Dito isso, então vamos agora conceituar o Personal Branding. Personal Branding é o processo de gestão estratégica da sua marca pessoal, planejando e orquestrando a mensagem que você quer comunicar através dela, que são todos os impactos e percepções que você tem sobre o seu mercado, seja na sua audiência, clientes, parceiros e todo e qualquer tipo de relacionamento na vida. Tem até uma brincadeira interessante que a gente usa para explicar quem tem e quem não tem um branding pessoal bem trabalhado. Quer ver um exemplo? Você está lá numa festa, num evento e chega uma pessoa na festa. Aí você vira para o lado e cochicha no ouvido da sua amiga. Quem é essa pessoa? Ou será que você vai cochichar? Nossa, ela veio! Qual dessas duas tem um branding pessoal bem trabalhado? Pode parecer cruel, mas é a vida. Na nossa estrada de carreira, seja no mundo corporativo, seja como empreendedora, o fato é que quando nós trabalhamos branding, nós somos mais conhecidas e reconhecidas e todos os nossos resultados se aceleram. A sua marca pessoal pode estar abrindo portas ou fechando portas. Ou simplesmente hoje ela pode estar tão morna que tem mantido as pessoas assim, ó, indiferentes à sua existência. Quer ver uma situação bem comum? Eu vejo que tem muita gente hoje frustrada com o fato de ser ignorada em redes sociais. A pessoa faz um esforço gigante, postando, postando conteúdos e mais conteúdos e não tem interação. E o pior de tudo não é nem não ter essa interação, porque a gente sabe que curtida não paga a conta. O pior mesmo é a gente não converter clientes a partir desse esforço de geração de conteúdo. E quando eu vou analisar um perfil assim, em geral, qual é o maior problema que eu encontro? A pessoa está até fazendo um ótimo conteúdo, mas faltou ali naquele perfil um branding atrativo para chamar atenção a ponto dos visitantes quererem consumir aquele conteúdo. Em rede social é tudo muito rápido e frenético. Ou você gera impacto ou você vai ser ignorada. Deu para entender como o branding pessoal é essencial no processo de atração e conversão no digital? Se aquela pessoa não atrai, se ela não sabe ser interessante para captar atenção, ela pode até ser muito boa. Ter mil formações, competências, mas ela não está sabendo se vender. E como se faz isso na prática, Carol? Calma, porque não é mágica nem dom, é questão de método. Ao longo da minha carreira e principalmente depois de ter feito a transição do mercado de marketing corporativo para o mercado digital, depois que eu pedi demissão e comecei um voo solo na internet como consultora, eu fui entendendo o que eu precisava comunicar para atrair clientes e aumentar o meu faturamento. Foi então que eu mapeei claramente quais eram os pilares essenciais dessa marca pessoal forte e bem posicionada que traz resultados. E esses pilares são a sua imagem pessoal, o seu conteúdo, o seu lifestyle e o seu networking. Eu testei muita coisa e verifiquei na prática que esses quatro pilares formavam a base de um método assertivo para atrair os clientes certos. Esse vídeo aqui ficaria muito longo para eu começar a falar agora de cada um desses pilares, mas calma que você vai ter a chance de aprender sobre isso aqui no canal em um outro vídeo, onde eu vou detalhar e mostrar exemplos práticos de cada um dos pilares. Agora eu vou me despedir de você te deixando uma pequena tarefa reflexiva que traz grandes resultados se você der atenção a ela, promete? O seu objetivo em se tratando de marca é que as pessoas saibam dizer em poucas palavras porque elas escolhem você e não o seu concorrente. Então se pergunte hoje que marca você tem deixado na mente do seu mercado e como você quer ser reconhecida na sua área, pelo que você quer ser lembrada, qual é a marca que você quer deixar. Pense em grandes marcas como a marca de celular que você tem, a roupa que você veste, os lugares que você frequenta, os experts da internet de quem você compra. Qual é o posicionamento de marca dessas coisas que você escolhe consumir? Quais são os símbolos que fortalecem a sua identidade ao consumir essas marcas? E quais são os benefícios emocionais e de auto-expressão que essas marcas te proporcionam? Se você entendeu até aqui que a sua marca emite sinais, códigos, valores, benefícios, promessas, e você entendeu também que pode gerenciá-los a seu favor, então a gente está com a missão cumprida nesse vídeo, porque você entendeu o que é o personal branding. Eu espero muito ter te ajudado hoje a pensar um pouco mais na sua marca pessoal e no quanto ela é indispensável para atingir aquilo que é sucesso para você. Agora, para a gente se despedir, se você chegou até aqui nesse vídeo, não sai sem dar aquela curtida e deixar o seu feedback, ok? Me conta qual é a sua maior dificuldade em construir uma marca pessoal forte e reconhecida aqui no digital. E para você já começar agora a aumentar muito o seu conhecimento sobre branding pessoal, tem uma série de aulas que eu dei aqui que são imperdíveis e eu vou deixar o link na tela final desse vídeo. Então bora lá, porque você aí é muito boa, mas precisa aprender a se vender. Um beijo grande e até o próximo vídeo.